Olá, eu sou a Rosa Lubato Faria, mas vocês já sabem isso. E em meados de setembro vai ser lançado o meu novo livro, As Esquinas do Tempo. É um livro, no mínimo, intrigante, que eu espero que você compre, leia e goste muito. Eu agora estou na Porta Editora, onde espero escrever muitos e bons livros de que você vai gostar. No entanto, se quiser saber mais coisas, ligue-se a www.portoeditora.pt. Muito obrigada.